Você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Como é que ele consegue isso? Se nós tentássemos dormir assim, com certeza iríamos cair. O segredo está nos tendões das suas pernas. Eles foram construídos de forma que, quando o joelho está dobrado, seu pé segura firmemente qualquer coisa. Os pés não irão soltar o galho até que ele desdobre o joelho para voar. É uma maravilha, não é? Que projeto incrível o Criador fez para segurar o passarinho. Mas não é tão diferente de nós. Quando o nosso galho na vida fica precário e tudo está ameaçado de cair, a maior estabilidade nos vem de um joelho dobrado. Mas dobrado em oração. Se você algumas vezes se vê num emaranhado de problemas que o fazem perder a paz e a alegria, não se entregue ao desânimo e faça de Deus o seu melhor amigo. Ele está ansioso para ajudá-lo, fortalecê-lo e abençoá-lo. É Deus que renova suas forças e a sua fé. E nunca se esqueça que tudo que nasce de joelhos, nasce para ficar em pé. Você é a coisa mais importante de Deus nesse mundo.